Eu não cheguei a ver meu pai jogar, eu vi algumas vezes ele treinar. Quando eu era bem criança, morava em Bauru, em 92, ele dava treino de polo num clube lá em Bauru. E eu acompanhava, ficava fora da piscina e meu irmão nessa época treinava já. E aí eu via meu pai dar treino, às vezes ele caía na água, mas vi muito pouco meu pai jogar. Vi, lógico, algumas fotos e pessoas falando de como ele jogava e tal, que lembra muito o meu estilo de jogo também. Essa parte da raça, de se dedicar bastante, de se doar para o grupo. Cheguei a ver meu irmão jogar antes de começar a jogar também. Em 94 nós mudamos para Jundiaí, minha mãe e meus irmãos. E aí meu irmão começou em 97 polo. E aí em 99 meu irmão me arrastou para a piscina e eu comecei o polo também. Por que eu sou de Jundiaí? Por que eu sou de Jundiaí? O terror do interior! O terror do interior! Jundiaí! Quando eu cheguei no SESI, a gente treinava na piscina rasa de 25. Eu cheguei, eu lembro que na minha primeira semana eu olhava e falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque era coletivo com o pé no fundo. Lá em Jundiaí eu tinha metade da piscina que era rasa e metade era funda. Então nós ficamos um tempão na piscina rasa. Era muito difícil. Porque a gente jogava com grandes times que só tinham jogadores adultos, com o time júnior e treinando uma piscina que era rasa. E aí com o tempo a gente foi pegando emprestado piscinas, né? A gente ia treinar no Polo Estano, treinava no Pinheiros, fazia treinos fora para conseguir treinar a parte da perna que a gente não tinha aqui. Enquanto a piscina de polo ficava pronta. Quando a piscina olímpica ficou pronta, eu não estava aqui, eu estava com a seleção. Mas quando nós chegamos e vimos a piscina, aquilo foi como se fosse um sonho, assim, sabe? A gente chegou e viu e falou, caraca, agora a gente tem onde treinar num lugar que é só nosso. Que na América Latina não existia e até hoje não existe piscina de 33 por 25, que são as medidas do Polo. E nesse ano a gente já evoluiu bastante por treinar numa piscina que era própria para o Polo. Eu acho que diversos fatores fizeram eu voltar para a seleção, mesmo sentar 100%. A parte de me dar bem com o grupo é uma das partes que podem ter ajudado. Mas eu acho que o crucial nessa história foi a parte da superação. Eu fiz a cirurgia no ombro direito, que é o meu ombro de arremesso. Muita gente falou para mim, não, vai dar tudo certo, não sei o quê. Eu senti o otimismo das pessoas por serem meus amigos, mais do que por entender alguma coisa. Mas ao mesmo tempo pessoas que são ligadas ao Polo falavam, não, é muito difícil, você nunca mais vai arremessar do mesmo jeito. A força nunca mais vai ser a mesma. E eu briguei muito contra tudo isso. Eu deitava a cabeça no travesseiro todo dia à noite, eu alongava antes de dormir todos os dias à noite nesses quatro meses. E eu pensava muito nisso. Eu tinha que fazer de tudo para voltar a ser melhor do que eu era. Eu dei a sorte de voltar para um jogo, uma final de Liga Nacional, fiz um gol que empatou o jogo. A gente levou o jogo para a prorrogação, para os pênaltis e acabamos ganhando os pênaltis. A primeira Liga Nacional que o SESI ganhou na história. Eu não queria perder isso, eu não queria estar longe. E eu queria fazer de tudo para que o SESI pudesse ver essa superação também. Isso ia fazer bem para os jogadores e para a comissão técnica, porque foi um trabalho em equipe muito bem feito. Legenda Adriana Zanotto